Vamos conversar sobre crime ambiental? Sabe que o Papa fez um documento a respeito disso, né? A nossa casa comum. E como é que você tem cuidado da nossa casa comum, hein? Alessandro Azoni é o nosso convidado. Doutor, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço por poder estar de volta. Olha, crime ambiental, às vezes a gente pensa só naquele crime que acontece lá no meio da floresta. Não é bem assim, né? Não, não. Muito pelo contrário. Temos dentro... O crime ambiental pode ser cometido em qualquer área. Por isso que o direito ambiental, ele se divide por áreas. Por exemplo, nós temos o direito ambiental natural, que são a parte de florestas, lagos, rios. Temos o direito ambiental artificial, que são as cidades. Tem o patrimônio genético, tem o cultural. Então, você pode ter tudo nessas esferas, você pode ter um ataque, uma obra de arte, você pode ter um crime dentro da cidade, você pode ter dentro de uma área protegida e como um patrimônio genético também. Você trazer uma espécie de fora para cá que possa destruir a nossa fauna local, ou até fazer uma exploração, fazer alguma exploração genética, que nem... Há uma época que se discutiu muito do transgênico. Sim. Você modificar transgênicamente um produto sem uma licença ambiental, você pode cometer um crime ambiental. Olha só, não sabia disso. Sim, você precisa de uma licença. Você sabe que aqui em São Paulo, principalmente, as pessoas que estão nos acompanhando fora de São Paulo, nós tivemos até uma manifestação do próprio Cardeal aqui de São Paulo a respeito da questão dessa violência que se faz contra as artes aqui em São Paulo. Houve uma movimentação muito grande aqui a respeito disso. Até porque a gente, muitas vezes, não pensa que pichar, estragar, como você mesmo falou agora há pouco, uma arte é uma violência contra o meio ambiente, não é mesmo? Exatamente. Patrimônio cultural. Patrimônio cultural. O patrimônio cultural é uma das ramificações do direito ambiental. Então, uma destruição, uma agressão a essas obras de arte, que tem uma relevância cultural, ela pode ser enquadrada assim. Só que, por desconhecimento, eles vão mais por uma deterioração de um patrimônio público, eles vão mais para outra esfera do direito, quando eles fazem a punição. Mas, se for para a esfera do direito ambiental, esse delito, esse agente que cometeu esse ilícito, ele responde nas três esferas. Ele responde penalmente por um crime ambiental, ele vai tomar uma multa administrativa por causa do que ele fez e tem que reparar o dano. Então, muitas vezes, é muito mais fácil você enquadrar essa agressão cultural como crime ambiental pela penalização que ele pode sofrer, que é muito mais forte e ela causa um efeito social muito grande. Uma punição dessa, você acaba usando até como exemplo. A pessoa vai ter muito mais cuidado para não fazê-lo. Entendi, Catrela. A pessoa também vai prestar mais atenção nessa questão, que muitas vezes passa batido. Como, por exemplo, eu falei agora há pouco antes do intervalo, a pessoa abrir o vidro do carro e jogar uma lata. E a gente vê todos os dias isso, doutor. Não, é o casca de laranja. Casca de laranja. Bituca de cigarro. É bituca de cigarro, então, nem se fala, né? Quer dizer, a pessoa abre a janela do veículo e joga para fora como se fosse um grande lixo a cidade. Quer dizer, não trata a cidade como a sua casa comum, né? É, e depois, quando você tem o nível de poluição, né? Aí vão falar assim, ah, mas a cidade está suja e o rio está poluído. É uma poluição difusa, ou seja, você não tem como ela, mensurar ela, porque você não tem como saber quantos lixos são jogados por uma janela de um carro. Não é? Você pressupõe, no mesmo caso da agressão ao patrimônio cultural, é a mesma coisa do lixo. A gente pressupõe que a pessoa tem um cuidado, um valor espiritual muito grande para que não deteriore o meio ambiente. Essa questão, acho que a gente não precisa nem de uma punição. Eu acho que envolve mais um estado de espírito da pessoa começar a pensar que ele está destruindo a própria casa. Sem dúvida. Bom, nós vamos fazer uma pausa, eu vou dar um recadinho, mas daqui a pouquinho eu quero falar sobre algo muito importante aqui, na questão da fiscalização, que é outro problema que nós temos. Vamos falar um pouquinho sobre a fiscalização? Vamos. Como é que se faz a fiscalização nessa condição do crime ambiental? Quem é que é responsável por fazer essa fiscalização? A fiscalização, ela tem os três agentes, o federal, o estadual e o municipal. Quando o agente municipal não tem um órgão ambiental, quem assume é o estado? Quando o estado não tem, assume-se o federal. Ou, simultaneamente, os três podem fazer a mesma fiscalização. O que ocorre hoje é uma falta de investimento nessa área de fiscalização. A lei ambiental, ela é muito forte, o licenciamento ambiental é forte. Existe, quando você faz um empreendimento, você tem um licenciamento ambiental, você coloca as exigências para a obtenção das licenças que são fiscalizadas. Então, existe. Só que hoje, o que falta é fiscalização. Falta agente federal, falta agente no Imbama, falta agente na própria secretaria. A secretaria do estado, aqui em São Paulo, conseguiu fazer um convênio com a polícia militar ambiental, e ela conseguiu colocar dois mil agentes. Então, mesmo assim, vamos pensar assim, territorialmente, para o estado de São Paulo, com a biodiversidade que nós temos dentro da nossa área, é pouquíssimo. Pois é. É pouquíssimo. Alguém presencia, a telespectadora, a telespectadora que está nos acompanhando, presencia um crime ambiental. Onde que ela vai denunciar? Primeiramente, ela tenta, na verdade, o que eu falo, é na polícia ambiental, polícia militar ambiental. É o primeiro canal que ela tem que fazer. Ela não conseguiu, ela procura a secretaria municipal ou a secretaria de estado. Ou se quando não conseguir ainda, vai para o Ibama. Eles são obrigados a dar uma solução para essa demanda. E quando você não conseguir de ninguém, existe o Ministério Público. O Ministério Público tem as divisões de meio ambiente que são muito atuantes. Então, às vezes, você não consegue nas esferas executivas, ainda você consegue na esfera do Ministério Público. Vamos falar um pouquinho dos casos maiores. Daqui a pouco a gente fala dos mais comuns, assim, a gente volta para esse dia a dia. Mas eu queria falar sobre alguns que aconteceram recentemente aqui. Por exemplo, na questão da Copa e das Olimpíadas. Nós tivemos licenciamentos ambientais para que se construíssem, inclusive, aqueles prédios onde as delegações ficaram. E depois se percebeu que tudo teve um monte de problemas com relação a essas licenças. Quem é que paga, nesse caso, por esse crime ambiental que foi... O Estado. O Estado paga por conta... Do órgão licenciador. Vamos dizer assim, quem fez a obra foi o Estado, que executou, foi o Governo Federal. Na verdade, o Ministério Público vai acionar quem fez. Então, provavelmente, vai acionar a construtora de primeira. E depois o órgão que fez. Então, se for estadual. Então, o Ministério Público, nesse ponto, cobra. A falha do licenciamento foi do órgão estadual ou do municipal. O federal não entra nessa esfera. O federal só vai entrar no licenciamento em casos, realmente, onde for numa seara de uma área federal. Uma área de marinha, alguma coisa nesse sentido. Mas, nas áreas de Estado ou de município, é o próprio município e depois, se for uma área intermediária entre dois municípios, o Estado. Mas, nesse caso da Copa, o problema não foi nem tanto o licenciamento. Era o legado que ela devia ter deixado. Que era aquelas contrapartidas ambientais, as compensações ambientais. Eles tinham que ter plantado, não sei quantos milhões, não me lembro agora quantos milhões de árvores. De árvores, sim. A despoluição da Lagoa Rodrigo Freitas. Então, esse legado era muito favorável. A contrapartida, que a recomposição do dano ambiental, que as construções fariam, é que era o grande legado da Copa. O legado ambiental que não foi feito nada. Aliás, depois das últimas denúncias, a gente não sabe nem mais o que esperar, né, doutor, a respeito desse assunto. Mas, vai capaz de aparecer mais coisas. Será? Jesus, hein? Bom, não podemos falar nada, porque cada dia é uma surpresa. Agora, com relação às agressões ambientais, e aí eu vou citar o caso das mineradoras que tivemos também recentemente. Aquele que foi um dos grandes acidentes que tivemos aqui no Brasil. Quer dizer, saiu os holofotes da imprensa também, não sabemos mais. Qual que é a sua visão a respeito dessa questão, inclusive das operadoras de energia elétrica, com as barragens e tudo mais, que causam impacto ambiental também? No caso das barragens, ela tem um apelo e tem um acompanhamento muito grande no Ministério Público Federal. Então, para ele conseguir a licença prévia, ele tem que apresentar o estudo de impacto ambiental, o EARIMA, muito bem estruturado. Ele tem que apresentar, para depois, para a licença de instalação, ele tem que cumprir todos os requisitos dos órgãos ambientais. E o Ministério Público Federal, ele faz uma atuação muito presente. Então, nessas áreas de grande impacto, uma hidroelétrica, uma usina termoelétrica, então você tem uma presença do Ministério Público acompanhando essa execução. Agora, no caso das mineradoras, fica num órgão ambiental local. E aí, você acaba tendo falhas no licenciamento, falhas grandes, que poderiam ser punidas e deveriam ser punidas, porque a lei o permite. Vamos lá, vamos às perguntas dos telespectadores. Está todo mundo aqui, não me faz minha pergunta, faz minha pergunta, Fábio, eu vou fazer. Vamos lá. A Débora Rezende, de Manaus, um beijo para vocês de Manaus, está perguntando qual que é a importância da participação da sociedade para combater os crimes ambientais aqui no Brasil, doutor. É a primeira, a Constituição, no seu artigo 225, fala, é o dever de todos, né, da população de defender e preservar, cabendo a você e ao poder público. Então, se o poder público não faz, você pode fazê-lo. Então, eu acho que as denúncias, existem mecanismos de você procurar essa ação efetiva. Você tem os ministérios públicos, tanto estadual como federal, você tem os órgãos ambientais, você tem a imprensa que te ajuda. Hoje, como nós estamos falando da fiscalização, que hoje ainda ela falta agente, então você pode ser um agente, você pode fazer uma denúncia. E a denúncia, muitas vezes, ela é a que mais provoca efeito. Olha só, tem uma pessoa falando aqui, eu estou pedindo o nome dela, a respeito da questão do hospital do Mandaki, que ele viu aqui no tribuna uma matéria sobre isso. E ele está perguntando sobre o lixo hospitalar, não exatamente do hospital do Mandaki. É que ele cita, que ele viu aqui uma matéria, um comentário a respeito do hospital do Mandaki, e ele pergunta a respeito justamente do descarte desse material, desse lixo hospitalar. Existe uma lei específica para esse tipo de descarte? Sim. O resíduo já é categorizado como infecto. Então, ele já tem uma categoria que ele tem que ser uma destinação para incineração. É a Sueli que está perguntando. Então, Sueli, esse resíduo, ele já tem uma legislação própria. Na própria discriminação do tipo do resíduo, ele já é considerado como infecto. Então, ele tem uma destinação para incineração. O grande problema é que os hospitais, eles dividem a área de hotelaria com a área hospitalar, a área que eles chamam de infecto. Só que, assim, eu acho uma... Até hoje, eu estava discutindo com uma pessoa sobre essa questão, nessa linha tênue, entre ter duas lixeiras dentro de um quarto e o que é infecto e o que não é infecto. Pois é. Eu, no meu ponto de vista, tudo é infecto. Porque um copo jogado ou um papel higiênico jogado, ele também se torna infecto. Então, é uma linha muito sensível. Eu, no meu ponto de vista, eu acho que essa distinção de definir parte de resíduo hospitalar como parte de hotelaria e parte de resíduo hospitalar, eu acho preocupante. Porque, lógico, o custo desse resíduo hospitalar, ele é muito mais caro porque ele vai para uma incineração, existe um cuidado, uma coleta especial. São veículos especiais que fazem a coleta e o hospital paga por isso. Já no outro, é uma coleta mais simples, vai para aterro. Então, eu acho que essa economia, ela pode colocar um pouco em risco. Quem vai fazer o controle no hospital? Então, eu fico muito preocupado. Olha só, o Eduardo Gomes, de Ubatuba, São Paulo, está perguntando sobre empreendimentos. Aliás, Ubatuba é um dos locais que tem mais problemas a esse respeito, né? Os empreendimentos sem a devida licença, doutor, sem a devida licença ambiental, ainda são muito comuns aqui no Brasil? Ele fala que em Ubatuba, São. Não só em Ubatuba, Caraguá, são várias regiões, essas regiões onde você tem áreas de preservação, realmente existe muita falha. Porque, assim, o prefeito, ele quer fazer sua expansão, ele quer fazer o seu desenvolvimento na cidade e, muitas vezes, ele acaba colocando uma pessoa como secretário do meio ambiente, uma pessoa que não tem o conhecimento ambiental. E acaba liberando licença, os técnicos que acabam fazendo uma liberação e aquela licença acaba não tendo valor. Aí, quando você é surpreendido pela CETESB embargando a sua obra, ou uma polícia ambiental chegando e te autuando, você fala, mas eu tenho uma autorização. Então, existe empreendimentos que estão com irregularidade, então tome cuidado na hora de comprar, porque quando você compra um imóvel irregular ou com uma licença, você assume o passivo. Tá, olha, tá vendo? As pessoas não sabem disso. Exatamente. É um cuidado tremendo, porque, assim, ao comprar essa propriedade em Ubatuba, que ela está com passivo ambiental, eu assumo, eu não assumo a questão do penal e a questão da multa da CETESB, que é o órgão aqui de São Paulo. Mas a recomposição do dano ambiental é de quem estiver na propriedade, chama-se responsabilidade de próprio terreno. Quem estiver na propriedade vai ter que responder, vai ter que responder aos órgãos ambientais e fazer a recuperação. Então, muito cuidado, investigue muito, ainda mais nessas regiões que a gente tem, realmente o licenciamento é falho, existem muitas falhas. Eu tenho muitas consultas nessa questão dos loteamentos que foram feitos, que estão em área de proteção, sem licença. É complicado, né? E aí você vai correr com o CETESB, a CETESB é muito rígida, ela tem que seguir a legislação e você acaba ficando com o seu terreno sem fazer nada. Então, procure antes para ver se está regular antes de comprar. O Roberto Rocha, aqui de São Paulo, está perguntando como são aplicadas as penas previstas em lei para quem comete crimes ambientais. As penas ambientais, eu considero elas muito fracas. A lei de crimes ambientais, ela estipula a pena máxima de cinco anos. Então, o Ministério Público, o que ela tenta fazer? Ela tenta acumular crimes para poder que a pena fique um pouco mais alta. Porque se não, por você ser um réu primário, então, uma pena de quatro anos, a média é quatro anos. A máxima, a pena máxima é quatro anos. Tem um ou dois tipos que acabam indo para cinco anos. Mas vamos dizer, se você pegou uma pena de quatro anos, você sendo réu primário, você acaba pegando um ano, um ano você pode fazer uma transação penal e você acaba... Então, você não acaba tendo a penalidade mesmo de ser preso. É muito raro, no caso do Brasil. As penas deviam ser um pouco mais fortes para justamente nos crimes mais fortes. O que eu acho é assim, ela serve como uma medida para educação ambiental. A pessoa toma um susto de responder um crime ambiental. Mesmo que ela não pegue uma pena, mesmo que ela não seja condenada, mas ela fica manchada com aquela... Ela fica condenada, ela fica com aquela condenação, mesmo que ela fique em liberdade. E outra, isso não te exime da multa ambiental e a recomposição do dano. Você pode ser, é cumulativamente, você pode tomar as três. Você pode, ah, me livrei do penal, mas eu tenho minha multa para pagar. Então, de alguma maneira, a pessoa é penalizada. Sim, sim, sempre. Olha, a Denise Melo, de Curitiba, no Paraná, um beijo a vocês de Curitiba, está falando o seguinte, olha. Fábio, pergunta para o doutor se é possível a prestação de serviços à comunidade através de custeio de programas e de projetos ambientais em caso de penalização. Sim, dá. Aí teria que ser feito justamente nos casos... Existe, que é o TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, que é feito pelo Ministério Público, quando você já comete o ilícito ambiental. Dá, dá para se fazer. Eu acho que seria muito mais prudente você transformar essa penalização dele, não só da recuperação ambiental, mas que ele também tenha essa visão ambiental, porque ele vai começar a mudar a sua ideia do que ele fez, o impacto que ele causou. Eu acho que essa pergunta aqui, ela vem muito por conta de que existem aquelas chácaras que você acaba batendo, tirando muitas árvores ou tendo que mexer aqui ou ali. Isso aí sempre tem multa, penalidades em relação a isso. Deve ser isso, né? É, o que acontece muito hoje é que você acaba comprando uma propriedade, você acha eu quero uma área para montar uma casa, cheio de árvores, cheio de pássaros, só que você comprou numa área de APP, uma área de proteção permanente. E aí você não pode mexer. Mexer em nada. Em nada. Então você acabou comprando um abacaxi muito grande. Tem que ter um técnico para observar isso. Eu falo muito isso para os corretores de imóveis, essa questão, informe o seu cliente do passivo ambiental, é importante você saber do que você está comprando para você não assumir isso para você. Teve um caso que a pessoa comprou um imóvel achando que podia construir e a fatia que ele tinha para construir no terreno era 10%. Não dá para fazer nada, absolutamente nada. Vamos um bate-bola aqui, eu falo e você vê o que pode ser feito aqui. Pichações, é configurada crime? Sim. Sim, ela é considerada como crime ambiental. Ela pode ser passível de prisão e multa. Quando que a gente desconfigura de pichação e passa a ser arte urbana? É muito tênue. Grafite. É, muito tênue. Muito tênue. Porque se você fizer um grafite numa obra pública, ela acaba sendo uma agressão. Mas se for feito num muro, pode ser considerado como arte. A escrita, o que eles consideram pichação são aquelas escritas que a gente vê no minhocão, naquilo que o pessoal sobe em prédio. Essa é considerada hoje como pichação. Poluição sonora. Até que ponto o som do carro pode se tornar crime previsto em lei? Já tem a lei que era do batidão, que foi proibido aqui na cidade de São Paulo. Os outros municípios já tentaram. Também estão implantando, mas o importante é você saber que até 55 decibéis, na parte da manhã, até umas 20 horas, é permitido até 55 decibéis. A partir das 8 horas da noite até 7 horas da manhã, é 50 decibéis. Inclusive, quando a gente vai fazer licenciamento dentro da cidade, alguns zoneamentos da cidade tem um índice de decibéis. Por exemplo, tem áreas residenciais, extremamente residenciais, que o nível de decibéis são 45 decibéis. Então, qualquer empreendimento que você coloque, que ultrapasse essa faixa, provavelmente você não consiga licença para instalar. Entendi. Então, se você pegar alguns licenciamentos, você vai ver que determinadas áreas você tem o limite de decibéis. Inclusive, a cidade de São Paulo está tentando fazer um mapeamento sonoro, justamente para você saber o que está no licenciamento, o que está no zoneamento e o que é o real. Porque, às vezes, você vai estar numa área lá que está com 45 decibéis, mas, na verdade, as ruas em um entorno estão 65. Pois é. Não, porque nós temos já em alguns lugares aquele monotrilho que já passa e que meia-noite está passando lá o monotrilho com aquele barulho que, com certeza, é muito maior do que os 50 decibéis. Para a gente finalizar o nosso papo, doutor Alessandro, você acha que as leis ambientais no Brasil estão na medida certa ou deveriam ser mais severas? Eu acredito que, a nível Brasil e a nível mundo, nós estamos com as leis ambientais, elas são muito fortes. O que eu acho é que existe muita lei infralegal. O que é infralegal? Elas são as portarias, os decretos, as normativas. Então, quer dizer, aonde que você vai buscar uma lei? Ou você vai buscar numa lei estadual, numa lei municipal ou numa lei federal. Só que nisso, aí tem a portaria da Secretaria do Estado, a portaria do IBAMA, a portaria da Secretaria Municipal, a da resolução interna do Conselho do Meio Ambiente. Aí você fica com um monte de legislação que você nunca, por mais que você tente buscar, ela acaba levando a pessoa a erro. Eu acho assim, a lei é muito boa brasileira, ela está muito bem estabilizada. Eu só acho que essas infralegais, que a gente chama que está abaixo da lei, que são essas portarias, decretos, essas normativas de órgãos, de secretaria, elas deviam ser criadas manuais para que a população souber. Ah, eu vou fazer uma poda de árvore. Você vai lá e pega o seu manual para saber o que você vai fazer. Eu quero fazer uma obra, está aqui, tem o passo a passo. Porque senão o munícipe, a população, é induzida a erro. Claro, são tantos detalhes que a pessoa não tem nem como saber se está certo ou se está errado. Exatamente, acaba induzindo a erro. Às vezes, por desconhecimento, a maioria das vezes, é por desconhecimento que a pessoa comete o ilícito. E de repente toma um susto com a polícia batendo na sua porta, fazendo uns tardalhados, se você, nossa, eu cometi, e aí você se vê numa situação penal, multa, os valores muito altos, as multas são muito altas, né? Tá. Doutor Alessandro Azoni, obrigado pela sua presença nessa noite. Foi um prazer recebê-lo novamente aqui, viu? Muito obrigado.